Eu não sei, uma vez eu fui entrevistar outra, né, fulana, no São Paulo Fashion Week, São Paulo Fashion Week só dá merda, ou lugar que eu odiava ir. Porque se eu não fosse com uma roupa cara, ninguém me dava valor, e eu não tinha roupa cara, pronto, me lascava. Aí tinha uma menina com uma bolsa de luxo, e eu... Fulana, quanto que é essa bolsa? Nossa, que pergunta irrelevante, o que interessa quanto é minha bolsa? Eu falei, querida, você tá no maior evento de moda do país, acho que a sua bolsa da Gucci é relevante. Ah, você falou isso? Falei. Então era complicado entrevistar as pessoas, assim, elas vinham bem armadas, assim. Eu fui no São... Olha, quando eu cheguei em São Paulo, eu não vou esquecer, eu fui no São Paulo Fashion Week, que me convidaram, uma menina lá, minha amiga, me convidou, aí a gente sentou na primeira fila, bem naquele lugar onde tem as pessoas famosas. A área VIP, o povo se mata pra sentar ali. Porque você tem a área VIP do negócio, e eu não era conhecido, não era ninguém, não que eu seja, continuo não sendo, mas naquela época era menos ainda do que essa bosta que eu sou hoje. Sentado na primeira fila, e eu me lembro que passavam os fotógrafos, iam batendo foto dos conhecidos, e pulavam os desconhecidos. Era um negócio assim, na tua cara, o cara foi pá, 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 e você ficava tipo... Então assim, como era algo que não me atraía, eu entendi, não era um problema pra mim, mas eu ficava imaginando aquele que queria estar ali, queria aparecer. Eu já cheguei a ser convidada a sair dessas cadeiras na primeira fileira, porque estavam chegando Constância Pascolato e precisava sentar. E aí? Aí eu levantei e fui pra fileira de trás. Jura? São Paulo Fashion Week é um dos eventos mais escrotos que existem nesse país. Isso é fato. As blogueiras, elas andam pra um lado e pro outro, elas mal olham na sua cara, as artistas tops entram escondidas, e elas negociam entrevistas com a Vogue, com a Caras, e os sites pequenos, que é o que a gente trabalha, a gente só toma no cu mesmo. É mesmo? Eu só vou lá pra chupar o sorvete, que é de graça, de uma marca cara, é ótimo. Tem uns lanchinhos também que é bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Escolinha do Gugu, isso aí é interessante. Quem que tava na Escolinha do Gugu com você? Ah, tinha o Tiririca, fazia umas participações. Tiririca é engraçado pra caralho, né? É, mas ele é tímido. Nos bastidores. Fora da... Todo humorista tem uma dupla personalidade que eu acho incrível, assim. É e não é uma coisa. É, é, é. Se nós não estamos gravando, eu tô tranquilíssimo. É porque você fica, né? As pessoas criam essa expectativa de que o comediante é a pessoa mais engraçada do mundo. E não é. E o cara trabalha com isso, entendeu? Sim, às vezes o cara é chato pra caralho. Ah, às vezes o cara é chato pra caralho. Eu sou insuportável. Pergunta pra minha mulher, coitada. Sim. Veio ficar com um comediante achando que ia se divertir muito. Eu já me lasquei umas duas vezes nessa daí, que eu já fiquei com um comediante, né? Qual o nome dele? Não, vou falar. Ah, ô, Jayce. Ah, gente, quem teve fama? Ah, esse aí depois eu procuro no ONU, eu acho. Ah, agora acho. Aí eu já fui assim, falei, gente, vou rir pra caramba, né? Uma pessoa engraçada. Deprê. Saí mais depressiva do que entrei. Deprê, deprê total. Ah, ó.